Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou testar as minhas canetas de ponta fina que eu comprei e mostrei no vídeo de material escolar. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, depois que esse aqui terminar, você corre pra lá porque esse vídeo tá demais. Nesse vídeo, eu recebi vários comentários pedindo para eu testar as minhas canetas de ponta fina e é isso que eu vou fazer junto com vocês hoje. Então, se você também gosta de tipo de vídeo, já deixa um like e vem comigo! Já estou aqui com as canetas que eu vou usar nesse pen test, que eu vou testar junto com vocês. Eu estou com as canetas da Tilibra, canetas em gel, canetas da Unipin, Unibol Signo, canetas em gel da Molin, Pilot G2, Estabilo e caneta da CIS. Estou aqui com o meu caderninho de pen test, que alguns de vocês já conhecem e bora lá testar essas canetas. Eu vou começar testando a caneta da Tilibra 0.5, essa caneta é azul, eu comprei uma preta também. Então, vamos ver como que fica a escrita dessa caneta. Tchau! 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 Tchau, tchau I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away As you fade away O que é isso? 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 O que é isso?